Fala aí pessoal, aqui é o Ana Game, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Resident Evil 4 E eu vou jogar aqui, né, aí peraí, aí assim, aí barulhos é a igreja da frente, tá, aqui na frente da casa Eu tô viajando, por isso que não tá dando tantos vídeos assim, tá, aí tipo, é, aí é Resident Evil 4 Então é pra celular isso aqui, claro que é pra celular, né Então voltando, vamos lá Eu já joguei e eu vou começar do primeiro estágio, porque eu já joguei pra ver se tá bom mesmo Aí eu vou comprar alguma coisa, se quiserem Primeiramente eu vou ver se eu, eu vou precisar muito comprar coisa Porque eu baixei, meu Deus, eu baixei, eu acho que, não, 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 não Eu vou comprar spray É, é, munição de shotgun e munição de pistola E aí eu vou comprar uma granada flecha e uma Não, granada incendiada Eu não sei como é que é, eu acho que é incendiada Mas não deu pra comprar, não sei porquê Mas aqui eu vou ver se tem alguma coisa pra vender Eu não tenho, eu não, tá, não tem nada E minha mala, gente, está cheia Exatamente, está cheia Eu vou ter que ir, eu acho que não vai dar pra pegar nada Aí, é em inglês, tá aqui, por isso que não vai dar pra eu ler pra vocês Aí, eu já evoluí, eu já evoluí um pouco, né Deixa eu ver se ele droppou alguma coisa mais interessante Dá pra pegar? Ok, deu Não Meu Deus, que burra Vai, agora está passando moto aqui Tem ela, mas aqui não dá pra ir pegar, né Tem que gastar algumas balas Fique quietinho aí Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir agora Vocês vão ver porquê eu vou subir Calma O martelo não deu, eu queria E vou chutar esse negócio aqui Aí aqui, ó Vem cá, vem cá Oi, gente Voltei É que o cara subiu aqui Chutar esse aqui O cara tem subido, tem um bate de mim, né Mas eu não vou usar a Eva ainda, né Não, hein Tambura Zero pra ela Será que eu já liberei alguma coisa Pra pegar aquela Eva ali? Eu não estou precisando meter Deixa eu subir a escada Primeiramente eu vou subir a escada Pra pegar os negócios Pra ir pra mim Olha só que alegria, não é? É A alegria é grande A alegria é grande Eu queria pegar alguma coisa pra eu vender Eu vou ter que vender alguma Munição Que eu tô sem munição Espera aí Calma, calma Calma, calma Meu querido O que é que você tá fazendo aí? Me diga Um Um Morreu Ah Corre, louco O rico Deve ser dinheiro aqui dali Eu vou descer pra pegar o dinheiro Claro E eu errei muito Tiro Que eu sou dura, cara Pera aí Eu vou descer rapidamente Rápido Subir a escada Uh Só pra pegar o dinheiro Zul Que você é bobo, né? Sobe, 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 sobe Sobe Isso Vai, vai, vai Isso Tem um voluntário que vai vir aqui Que tá levantado Bora Gastando uma lição De putol Tudo bem Eu vou lá Eu não vou descer agora Eu não vou descer agora Porque Eu acho que O próximo que eu matar Ai Tem um cara aqui Ui, passa Cairo Deixa eu ver se tá aqui Ué, cadê? Isso é bom, cara Dá-lhe a cara aqui Isso Era você Era você Que não vai vir mais Papai Noel, né? Um Mata O que é que tá fazendo aí? Ui Vai vir um cara da serra elétrica Pronto Calma aí Sai Eu não vou poder pegar mais nada, né? No caso Porque vai estar vindo Um monte de pessoa Um cara da serra elétrica E vai ser tão fácil E agora eu vou ter que apelar pra shot Certo, certo, certo Isso Pronto Tá dopando muito dinheiro Agora o que é que tem a fase? Liberou espaço É Não liberou espaço mesmo Mesmo, 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 mesmo Eu vou equipar a shot Agora que eu vou precisar da shot E bora lá, galera Cadê ele? Atira 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 Recto, rega Rápido Quem tá Quem tá precisando que vai subir aqui, querida? O que ela tá pensando? Cara Com licença Meu Deus Descebou, cara Léo Léo Isso Bate nele Olha Viu que o cara se afastou Cara Atira nesse bicho aí Vai Atira Ah, recarrega Morreu Morreu Uhul Aí sim Lá tá Eu passei Aí não sei o que Tirei um ar Certeiro E esse foi o primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado E Então Tchau